O Joseense segue sem vencer na Série A4, o Sul Fitão 2024, mais ou menos, fecha aí Bet, tá quebrando tudo aí, ao menos desta vez o Joseense não perdeu, o Tigre ficou no empate em 2x2 com o União Barbarense no estádio Dario Rodrigues Leite, o Joseense tá mandando os jogos lá, não manda mais os jogos aqui no Martins Pereira, parece que o aluguel aqui ficou mais caro pro Joseense, o estádio do Dario Rodrigues Leite acabou recebendo aí o Joseense, o jogo foi lá em Guaratinguetá e o Joseense continua amargando a lanterna da competição, vamos ver os gols só o Taipeteco pra gente ver, tela cheia, bonito, olha só, o Gabriel Mineiro fez o toque pro Fernandinho que invadiu a área e encheu o pé na saída do goleiro, ó, belo toque ali do Fernandinho, saiu pra galera, olha lá, olha o gol ali, isso há 2 minutos de jogo, aos 4, Fernandinho tocou pro Dioran e Dioran na saída do goleiro, ó, fez isso aí, tocou ali no cantinho, aos 4 do primeiro tempo, 2x0 pro Joseense, aos 28, a equipe do União Barbarense vai descontar, ó, tocou ali na trave, o Pedro Henrique voltou e o Vitor Felipe acabou escolando pro gol, cruzamento, o Pedro Henrique tocou na trave, dividiu com o goleiro e aí o Vitor Felipe acabou tocando pro gol, agora olha o empate do União Barbarense, o goleirão, Marcos Vinicius foi tocar, a bola parou na poça, e aí, rapaz, olha o que aconteceu, olha lá, a bola parou na poça, o Cauã dominou, fez a finta no Marcos Vinicius, quase que saiu do estádio e acabou tocando pro fã do gol, que testreza disse a nossa querida Bete, é triste, a gente tá dando risada aqui, porque realmente o lance acaba sendo engraçado, mas Joseense abriu o placar 2x0 com 4 minutos de jogo e toma o gol de empate ainda no primeiro tempo, aos 44 do primeiro tempo, desse jeito, Bruno. Pois é, o goleirão quase saiu do quadro, foi arrastando, arrastando, arrastando e quase foi embora, mas o, infelizmente pro Joseense, mas, assim, é, dá pra ver que o Joseense apresenta alguma coisa, pelo menos dá pra tirar isso. Então, melhorou, quem sabe agora o próximo jogo contra os Paralamas, o sucesso do SCA Brasil, consegue aí a primeira vitória. Coloca pra gente aqui, Piteco, a classificação do Sufidão 2024, Piteco ficou louco lá com a minha interpretação baterística. 15 de Jaú é o líder da série A4, seguido pelo São Carlense Barretos Francana, Rio Branco, você viu, parecia o golvão, Rio Branco, Osasco, Aldaques, Taquaritinga e o Vossen de Assis. Vira a tabela, Piteco, Nacional América, União Barbarense, União Barbarense, décimo primeiro, hein, Penapolense, Jabaquara e Independentes, SCA Brasil, é o encontro do Inho ruim contra o Inho pior, é o clássico, o SCA Brasil contra a equipe do Joseense, próximo domingo, 15 horas, estádio Dario Rodrigues Leite, tá certo?